Música Vês quando eu te chamar Toda vez que eu chorar Minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel Então eu vou te chamar Em teus braços me dançar Mesmo sem enxergar Confio em Deus fiel Meu Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é um fogo Que me defenderá Minha vida está em ti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto